Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo e hoje vou trazer aqui uma máquina um pouco diferente, embora tenha algumas dessas aqui no canal, mas normalmente eu coloco mais é super automática, certo? Hoje nós vamos falar de uma máquina do tipo Coff Vending Machine, é uma máquina que o pessoal às vezes nem consegue, só fala máquina vending, mas o conceito de máquina vending, como o nome mesmo já sugere, é toda máquina que vende alguma coisa, essa aqui é Coff Vending, então nesse caso é uma máquina que tem café, sério, mas normalmente uma máquina Coff Vending Machine, ela tem a possibilidade de você ter um sistema de pagamento incluída nela, então você normalmente o fabricante já deixa pronto ou já vem com o sistema de pagamento ou já vem apropriado para você adaptar um sistema de pagamento, seja ele em dinheiro, em cédulas, moedas, fichas ou principalmente agora com cartão ou via Pix também. Bem, essa aqui é uma máquina da marca Necta, no vídeo anterior eu falei sobre um pouco do grupo Evoca ou Evoca, Evoca Growth, é um grupo que tem muitas marcas e uma delas ali dentro do guarda-chuva é a Necta, a Necta ela fabrica o core business dela, sempre foi às vendas, inclusive tem aí snacks também né, da Necta, que são aquelas máquinas que você vê muito em aeroportos, onde você tem a bebida, refrigerante, um suco, você pode colocar qualquer coisa, é uma espécie de espiral que tem ali, você pode colocar um chocolate, um salgado e ela te libera aquele produto, é a marca Necta também que fabrica esse tipo de equipamento. No caso aqui temos uma Necta Solista, que é uma Coff Vending Machine automática, essa também é uma diferença que as pessoas às vezes falam assim, ela tem uma máquina automática, tem uma máquina semiautomática, então que tipo de máquina? Se você está falando em máquina profissional, beleza, também tem manual, semiautomática e automática. As Coff Vending também tem as automáticas e as semiautomáticas, no caso aqui ela é automática porque ela tem dispenser de copo, dispenser de açúcar, dispenser de paleta, que são os mexedores, além dos produtos, então é uma máquina que você apertando né, solicitando a bebida, ela simplesmente você vai ficar só esperar para o copo encher a bebida e você vai se retirar, vai dar algum aviso sonoro ou um aviso no painel, toda a máquina é assim e você vai poder retirar a sua bebida já direto num copo. Semiautomática não tem essa questão dos copos, palheita e açúcar, ela só tem as bebidas né, esses só né, mas é muita coisa. Você precisa colocar xícara ou copo, então a Coff Vending automática é melhor que a semiautomática. Não, depende do seu negócio. Imagine você aí com uma cafeteria ou com uma conveniência, onde você fornece um produto para o seu cliente que você quer levar, colocar na xícara. Não faz sentido você ter uma máquina que tá aí o copo, que são copos apropriados, não tem como colocar xícara aqui e você quer colocar na xícara, então você precisa de uma semiautomática, entende? Depende do seu negócio, depende do que você quer com a máquina. Eu sempre digo isso, não tem a melhor ou pior, é a mais adequada aí para o seu negócio. Esse cliente aqui é um banco né, é uma instituição financeira e já tem mais de ano, agora tá trazendo porque deu um vazamento, tá vazando, vamos mostrar pra você, olha só. Entendeu? Há um vazamento ali super tranquilo, provavelmente uma oringa ali que tem que se resolver, porém é bom, uma vez por ano, fazer a revisão geral da máquina. Aqui na Savage, quando qualquer máquina entra, seja ela coffe-bending machine, super automática, por mais que seja uma simples limpeza, uma descalcificação para o cliente pede, a gente jamais vai fazer só isso, até porque revisão geral, como o próprio nome diz, é uma revisão em todo equipamento. Então, nós desmontamos o equipamento, verificamos ponto a ponto os casos críticos, o que tá desgastado, que às vezes não tá aparecendo ainda o problema, para que o cliente não venha ter um problema depois. Então, nós colocamos tudo isso no orçamento. Óbvio, alguns elementos que não precisa de troca, óbvio, a gente não vai colocar pro cliente trocar, mas aquele que já estão apresentando um certo desgaste, é melhor o cliente trocar. Principalmente quando se trata das borrachas, das vedações, isso tem que ser trocado. Então, vamos ver qual é esse problema, vamos já fazer um diagnóstico aqui pro cliente, ok? Vamos abri-lo, já tem esse calo de copo, por dentro aqui é super tranquilo. Agora, vamos tirar aqui a parte que o cliente mandou no vídeo, vamos tirar lá o grupo e ver o que tá acontecendo com ele, ok? Beleza, pessoal? Aqui está o grupo. Vou tirar aqui a capa produtora. Pra retirar é bem simples. Normalmente, quando há um vazamento, a gente fica mais empenhado em verificar essa borrachinha, tá? Essa oringa aqui. Provavelmente, aqui já tá vazando. Mas, eu verifiquei antes, inclusive, e vi uma situação muito diferente. Eu nunca vi isso aqui arrebentar. Essa borracha arrebentou. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês entenderem. Assim como o grupo, é só procurar aí nos outros vídeos, vocês vão ver que é um grupo, ó. Ele tem uma câmara, pistão contra pistão, tá lá dentro, ó. E tem uma oringa bem aqui pra vedar. Essa oringa simplesmente desapareceu. Então, não tá vazando, tá? Provavelmente é isso. A gente vai fazer os testes. Uma outra situação aqui que a gente sempre verifica é o ajuste do moinho, o mais importante. Essa é uma máquina que ela tem solúveis. Por isso que ela chama Coffee Vending Machine, porque ela distribui bebidas quentes. Não é só café, tá? Você pode encontrar, inclusive, máquinas que não tem aqui a parte de grão, de moagem, e sim um café solúvel. A gente chama de bebidas solúveis somente, mas não deixa de ser uma vending machine, tá? De bebidas. Você que tem uma máquina parecida dessa da marca Crea, marca Necta, uma Crea, uma Solista, ou qualquer outra máquina que apresente essas mesmas peças, uma dica importante é aqui. Isso aqui é um motor lá atrás, a gente chama de motor do mixador, tá? Ele já está até duro um pouco, porque ele fica duro aqui, ó. Aqui. Você está vendo que essa se chama Verinde, ela já está bem desgastada. O que ela faz? O produto cai aqui, a água vem por aqui e gira. E essa mistura, quem faz é esse motor, certo? Através desse mixador, desse batedor aqui. O que acontece é que essa bebida, ela tem que ser expulsa para frente, porém, fica sempre um pouco para cá e a tendência é entrar como se fosse o seu eixo do ventilador que fica duro com o tempo, por causa da sujeira que entra. Nesse caso, a sujeira seria a bebida. Então, o que você tem que fazer sempre? Embora ele está um pouco solto, a gente vai dar um jeito aqui. Esse aqui também, vamos ver. Aqui, ó. Vai trocar os dois. Mas é bom sempre trocar para evitar que essa sujeira entre. Quando tirar essas duas capas aqui, provavelmente vai ter muito sujo lá atrás com risquício, resíduo de solúvel. E o solúvel, ele parece uma cola quando seca. Então, fica duro. Aqui está solto, mas a gente vai fazer uma revisão nos motores. Não é lubrificar. Você não pode passar óleo, certo? Porque aqui está passando, se for um óleo, não sei se seja um óleo tóxico, né? Um óleo alimentício, uma graxa alimentícia, ok. Mas, se você passar qualquer tipo de óleo, você vai estar envenenando o seu cliente ou a si mesmo, porque aqui está passando produto, certo? Não faça isso. Esse cliente já mandou antes de travar. Então, a gente vai fazer uma limpeza e vai colocar novas veringas aqui, né? Essas retentores, para evitar que caia essa sujeira. A caso, que o cliente fica muito tempo com a máquina e realmente trava tudo. E ao travar isso aqui, se você tem uma máquina dessa, ela vai dar problemas como o produto vai caindo um pouco, o café... Até que funciona o café, mas tudo que é solúvel, fica assim, fora do padrão. Você pensa que é a máquina que está com algum problema, que está entupido, mas não é. É só você verificar aqui. Normalmente, a maioria das vezes, é o motor que está travado, ok? Então, aparentemente, é só isso. Essa máquina, a gente vai fazer, obviamente, toda uma limpeza. A gente desmonta toda a máquina para fazer uma limpeza. É uma máquina que está bem conservada nesse cliente aí. Como eu falei para você, é uma instituição financeira. A gente que fornece esse tipo de equipamento, a gente sempre faz um treinamento via vídeo, né? Manda vídeo para os clientes para mostrar a importância da limpeza. Então, esse cliente seguiu realmente a limpeza. Uma máquina dessa é comum ter barata. Por incrível que pareça, sim. Tem muita barata nesse tipo de máquina. Porque o café acumula muito aqui embaixo, então demora muito para limpar. Tem que ser uma limpeza diária. Ah, mas no final de semana vai ficar três dias aí, ou dois dias, sem usar a máquina. Beleza, limpa ela tudinho, fecha. Para evitar que o café, principalmente, venha a criar fungos e aí vem chamar barata. Depois que tem barata nessa máquina, só desmontando toda ela, fazendo a sanitização. Pessoal, tem vídeo no canal, vocês já viram como é o problema de barata no tipo de máquina assim. Mas essa máquina está bem limpa. Mesmo assim, a gente vai desmontar tudo, fazer uma limpeza para entregar para o cliente. É óbvio, eu vou verificar primeiro essa questão, se tem algum ou outro vazamento, algum ou outro problema. A gente verifica tudo. Bomba, a gente vai verificar se a bomba está na pressão correta. Vamos verificar se está tudo certo, ajustado aqui o moinho. Quando a gente abre a parte traseira, alguns elementos que são comuns, aí eles desgastar, a gente também vai fazer essa verificação. Beleza, pessoal? Muito obrigado por enquanto. Não esqueça de curtir, compartilhar. Deixe seu joinha aí, beleza? Valeu! E aí, beleza? E aí, beleza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto